Essa é mais uma que tá aí no DVD, baixou bem a fredonha, já abriu mais de gás, meu de creciado! O pancadão mais padalado do Piauí está aqui em mim, pancadão em mérito do celular, Semana aku cari kamu, apimu aku tunggu caumu, imunnya kamu, nyanyi house capek nyari kamu Se é império do sol, a galera dança! O pancadão O pancadão, a galera dança! Se tapan elevated I also found in the photos, have been with each student, Se tapanέλ Seeing the times you can do most of, Keep up your pattern CLIP A were Minsitte des BENEFORUS A w fühоло �um, live, nosussen terlihat ceöz Acesse o canal do Infério do Sol no YouTube E a música ponta-fone E clute a mão melhor no reggae A textura 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 O Pancadão vai estar na Bodo Piauí Fica aqui Pancadão Império do Sol Pancadão Império do Sol Pancadão 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 Pancad Império do Tom Pequena no tamanho e gigante na qualidade